A Ilda nunca teve problema com a concessionária de energia, até a nova sumir. Ela passou por uma dor de cabeça enorme quando teve a luz cortada indevidamente. E o atendimento na central foi mais traumatizante ainda. Perguntei a previsão, ela falou que o máximo é umas 4h30. Só porque deu 4h30 e ninguém religou a minha energia. Eu retornei a ligação de novo, aí já foi uma mulher que me atendeu. Aí ela falou assim que não, que eu estava devendo, então eu tinha que pagar para me ter. Já foi mal educada. Eu falei assim, não, mas eu paguei. Aí ela falou assim, mas seu nome não é. Falou outro nome lá. Eu falei, não, não é meu nome, meu nome não, é esse. Aí lá, então eu achei que era seu nome, então espera um minutinho que eu vou olhar. Aí ela é realmente, você não tem débito. Mesmo comprovando que a conta estava paga, a Equatorial demorou muito para religar a energia. Enquanto isso, as coisas iam perdendo em casa. Não tinha água para tomar banho, porque como é que a caixa é esse? Você não tem energia. Então aí acabou a água, acabou tudo. Então tinha janta para fazer, tinha criança para tomar banho. E não tinha nada, não tinha energia, não tinha nada. Mas a Ilda anotou todos os números de protocolo e vai tomar as medidas cabíveis. O mesmo descaso aconteceu com o Antônio. Ele é morador do setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. No último dia 28, houve uma explosão na rede elétrica, causando estragos em pelo menos oito casas. Entre elas, a dele. Só pararam o furgão deles ali para atendimento, mas não resolveu o problema pelo jeito, pelo visto, não resolveu nem o meu, nem o da vizinhança. Ele tentou por diversas vezes reaver os prejuízos junto à Equatorial, mas sem sucesso. Até que ele mesmo pagou para consertar o portão. Queimou todo o meu portão, que queimou. Não sei, não avaliei o prejuízo. Tentei em contato com eles na época que eles vieram aqui, mas não tive retorno nenhum. E até hoje eu estou esperando a resposta. Há quatro meses, com a concessão de energia elétrica no Estado, a Equatorial já recebeu 405 reclamações no PROCON, sendo 81 delas sobre cobrança indevida ou abusiva. Além disso, o Instituto de Defesa do Consumidor também recebe denúncias e orienta os clientes em como agir. Aquele consumidor que teve a falta de energia, que ele verifique também nas suas faturas futuras, que existe a compensação dessa falta de energia. E com as queimas dos aparelhos, a mesma coisa. O consumidor tem até 90 dias para fazer a reclamação. E caso a Equatorial se negue a fazer o conserto ou o ressarcimento, esse consumidor poderá pedir, através do Juizado Especial, indenização tanto material como moral.